Ai, Cleicinha, eu nem acredito que esse dia chegou. O dia do nosso casamento tá tudo pronto pra gente casar. Tudo pronto não, quase tudo, né? As alianças prontas, o bolo, o vestido, o que é que não tá pronto? Eu! Não estou. Vem ver com essa conversinha, viu? Que quem inventou essa historinhazinha aí de casar foi você. Porque por mim eu tava nem pra falar com isso. Por você não, né? Pois tá aqui, ó. Olha o recibo das coisas que você comprou, tem mais... Parece o símbolo das Olimpíadas. É piadista você. Por que você tá reclamando disso aqui? Que nem a gente que vai pagar. O Vadinho disse que vai bancar tudo. Vadinho que vai bancar, mas o Vadinho ganhou no jogo do bicho. Ele não ganhou no show do milhão lá do Sandy Hook. Eu não quero saber, Cleicinha. Vai ser o nosso grande dia e tá tudo do jeitinho que a gente sonhou. Esse a gente é que é o diferente, porque a gente é quando tem mais gente. Nesse aqui parece que só tem só tu. Porque eu não escolhi nada, minha filha. Eu tenho que escolher, minha filha. Porque o homem é a cabeça do casamento, viu? Amor, e a mulher é o pescoço que gira a cabeça pra onde ela quiser. Você tá muito entendido assim de casamento, pro meu gosto, viu? Claro, amor. Eu aprendi com o melhor. Panho. Seu pai sabe o que de casamento, rapaz? Não, meu filho, pai. Passou, foi 20 anos casado com mãinha, tome nos peitos. 20 anos casado com quem? Com sua mãe. Não foi casado com o Brasil todinho, não. Quem sabe de casamento é o Fábio Júnior que casou sete vezes. Ei, ei. Eu quero saber que agora eu vou lá, amor, tirar o meu soninho da beleza. Vai, vai. Entendeu, pai? Eu vou estar mais linda do que o possível para o nosso grande dia do casamento. Sonho da beleza, né? A gente vai casar, vai ser tudo. Vai. Oi. Cerimonial? Voltou o cheque calção? Como é? Só tá pisado. Só tá pisado. Só tá pisado. Só tá pisado. Ô, Clayson. Já foi? Desculpa aí, eu tô um pouco sumido, né, velho? Calma quando ganha dinheiro, quando fica rico. Os paparazzi é tudo querendo bater retrato. E eu tô um pouco sumido por causa disso porque, de fato, eu quero minha privacidade, né, negão? É, né? Vem cá, que cara é essa? Você tá meio estressado hoje? O que foi isso? Tô um pouquinho, Bruno Mars. Tô um pouquinho. Calção voltou. E você ia casar de calção, era? Tô falando disso. O cheque calção do negócio do meu casamento, que você passou, não tem dinheiro. Segura a emoção, negão. Segura a emoção, Clayson. Ô, meu irmão. Isso é engano, porque eu devo uma hora dessa. Tá muito mais rico do que eu já estou. Como, como? Como assim? Clayson, como assim? Uma parte do dinheiro, eu não comprei o carro, o Rony Móvel. Carro velho e peba, explodindo. Sim, Clayson, mas é o único que transporta nós e leva nós pros cantos. E também fatura um dinheirinho extra, né? Com os nossos aplicativos, os correcores de aplicativo. Tu vem pra cima de mim dizendo que Rony Móvel te deixa mais rico, rapaz. Aquela lemixaria, para com isso. Não é isso, Clayson. E é o quê? O que eu quero dizer é que eu peguei o resto do dinheiro que sobrou e fiz uma aplicação e investi no avestruz. Tu jogou de novo no jogo do bicho, cara. Clayson, eu peguei o dinheiro, fiz uma aplicação em compra e venda de avestruz. Uma hora dessa eu devo estar muito mais... Pobre! Muito pobre! Rony Clayson, agora sim nós estamos pobres de verdade. Ai, Vadinho, por que que eu fui embarcar na sua, hein, lindo? Fui investir todas as minhas economias num único bicho. Ora, mas se não foi no bicho que eu ganhei o dinheiro que a gente tem hoje. Oxi, se tu não tava pobre, como foi que tu investiu em bicho? O que foi isso? Eu... Então, aquele era o dinheiro do Aramel que era muito rico. Agora nós estamos fa-li-dos. Ai, eu perdo, negão. Eu não acredito não, velho. Perdemos tudo. Inclusive, eu vou ter que vender, né, as minhas alianças de ouro 24 quilates com diamantes e safiras do meu casamento com o Mário Alberto, até porque ele nem existe mais. E tu não penhora, que aí tu não perde as alianças. Um dia tu pode, quem sabe, pegar de novo. Ah, não, mas eu não conheço nenhum penhor também. O melhor está aqui na sua frente. O penhor dos anéis. É o quê, Clayson? Você não tem o dinheiro guardado no negócio lá do colchão, rapaz? Que colchão? Se eu durma no colchão de voinha. Rony Baldo, você tem ou não tem esse dinheiro? Que dinheiro lá tem o dinheiro? Ele tem. Eu tenho dinheiro, Clayson. Ah, agora eu tenho, 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 agora eu tenho. Tenho? Acabei de ter, tenho, tenho. Então, pois pronto, ó, tá aqui. Veja quanto é que você pode me dar por elas. Quanto é, tu sabe avaliar, eles sabem. Você, você entende de joias, né, Vadinho? Ora, deixa eu ver aqui. Vixe. Eu trabalhei muitos anos em joalheria, né? Eu ficava de joelho na joalheria, trabalhando. E eu via muito isso aqui. Uma vez eu fui expulso por denúncia da joalheria. Meu Deus, por quê? Tava lá eu de joelho na joalheria. Chegou uma senhora. Rapaz, quando ela viu o ouro, a velha... Eu digo, vixe. Vixe, você é pobre. Ela disse, por que você não falou o valor de minha senhora? Se a senhora mal vendo o ouro, a senhora se peidou. Todinha avalii se eu dissesse o valor, tá joa? Ah! É o que, legal? Que pegada do capital é esse aqui, velho? Menino, sabe o que é, Vadinho? Depois que eu tô pobre, não tô tendo que pagar penitência. Pelo que eu tô vendo aqui, você quer chegar por último pra ser a mulher do padre. Cadê a noiva, hein? Ô, minha gente, que presepada é essa, gente? Isso aqui não foi o vestido que eu encomendei, não. Presepada mesmo, né, mulher? Porque esse vestido aí foi vestido de vóinha quando ela foi noiva numa quadrilha de festa junina, mulher. Aí quer dizer que eu vou me casar com o vestido de São João? Que palhaçada é essa, gente? Ô, Dienfony, isso é tradição familiar. E por que que eu só soube disso agora? Aí já é superstição familiar. É pra não faltar nada no seu casamento, besta. Ah, pois já tá faltando um vestido decente. Vamos começar a festa. Eu vou começar aqui, eu vou soltar a música. Minha gente, vocês não acham que pra começar a festa tá faltando um pequeno detalhe, não? Ok. Ah, tá faltando a música, mano. Tá faltando é o noivo, né, gente? Cadê Cleiço? Ô, Nivaldo, terminei. O bolo tá pronto. Ó, mas é um bolo simples. Sim. De chocolate bem casado. Tu não quer dizer que esse bolinho simples é o meu bolo de casamento, não, né? Claro, Dienfony. Evidentemente, é esse mesmo. Ô, meu Jesus, e o meu bolo de noiva, gente? É melhor um bolo bem casado do que um bolo só da noiva. Deixa de ser individualista. Cê vê, meu amor, leve xolinha lá pra dentro pra ela descansar e procure Cleiço. Justo, justo, justo. Num bar já tá com um vestido desse, um bolozinho simples e ainda por cima abandonado no altar. Bora, bora. Ai, meu irmão. Hora desse casado. Ai, não tem necessidade. O que é isso, Cleiço? Peguei cesarroela bebendo. Aonde, meu irmão? Ali, no bar. Mentira. Calúnia, defamação. E essa caatinga aí é de quê? Champanhe, por acaso? Champanhe é coisa de francês, né, filha? Que nós bebe é cachaça pra ficar mais nordestinho. Ai! Cê pode proceder logo a esse casado pra esses pilantras não fugir de novo? Não, painho, peraí. Tem que ter o meu momento. A minha entrada é triunfal. Tá certo, tá certo. Você fica aqui com o seu pai. Você, irmão. Se apruma, se apruma, irmão. Eu vou soltar a musga e você se prepare pra marcha triunfal. É no pincial. Muito bem. Tem uma hora pra chegar com a dor e vou cantar. Ai, já chegou. No instante, né? Irmanos, estamos aqui reunidos nessa noite pra celebrar a união desses dois pombinhos lindos. Alamelo, você tá enrolando muito. Não me faz esse papel, Alamelo. Vá até o final, introduza. Se alguém tem alguma coisa contra esse casamento, o que fale-se agora ou cale-se para sempre. Eu! Tu ficasse com Sivirina, Clayson! Tô é doido, hein? O que foi, Sivirina? É, eu tinha que voltar por causa das coisas, atrapalhar que me deixou lá ter algum problema e... Esqueci! Pois agora, depois de você ter atrapalhado o meu momento, você vai lembrar. Como é que a gente fala quando uma torta tem cobertura de caramelo, ela é o quê? Caramelada, né Sivirina? Justo. A Xolinha comeu o bolo do casamento. Porém, o que tem a ver caramelo com ela ter comido o bolo? Eu deixei a Xolinha lá na cozinha e quando eu voltei, ela tava com a caramelada de bolo. Ah, meu irmão! Ótimo! Porque eu tô de dieta! Meu amor, pode continuar. Ah, então agora é a hora da troca das alianças, né mano? Oh, meu filho, você não esquece não. Otário, eu trouxe. Me dê, me deixa aqui, me dê, me dê. Tom, bota a sua aí, bota a minha. Essa aliança aí é do meu casamento com o Mário Alberto, que eu dei pra você, Vadinho, avaliar. Como é que eu ia avaliar uma aliança que não foi casada ainda? Precisa casar pra depois eu saber o valor que ela tem. Justo! Case. Você aceita se casar com o Ronny Clayson? E tem outro jeito, já tô aqui, aceito. Valeu, valeu, toca aí, Jones. Ronny Clayson, você aceita se casar com o Zefa? É Jennifer, cacete. Jennifer, cacete. Até que a morte o separe? Eu tava esperando há muito tempo pra dizer que... Oh, meu Jesus do céu, era só o que me faltava. Seu chunguelo, véi, você vai acordar. Nem que seja na base do cacete pra dizer se você aceita ou não. Não! Não? Não! Não! Eu vou arrancar a sua corada agora, seu filho. Vai, bainho. Eu vou tirar essa cachaça... Não, não, não. Necessário. Sem necessidade. Eu aceito. Aceitou! Então podem ir se beijarem. Ai, que eu não vou beijar esse bafo, véi de bosta. Eu não. Se eu der um beijinho, sair eu fico bêbado. Pode pular essa parte. Para, meu irmão. Bora, para pular. Vamos pra jogada do buquê, que eu tô sentindo que hoje, ó... Justo. Você e eu a próxima. Siverina, pra que tu lembrou disso, Siverina? Eu casei sem buquê, gente. Aonde, meu irmão? Aonde? Eu faço qualquer coisa com você, velho. Sabe? Peguei do túmulo do rapaz e caiu de motores de tarde. Tá quentinha. Você acha que eu vou me casar com flor de desfonto? Uma flor de cactos. Vou dizer pra você. A festa está aqui, as pessoas estão aqui. Vamos curtir, velho. Vamos se apaixonar. Vou soltar a musga! Solta! É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano. É isso, mano.